Olá! Parceria com a China! O presidente Lula começa hoje uma das viagens mais estratégicas para o Brasil. Ao lado de empresários, governadores, parlamentares e ministros, Lula cumprirá uma agenda para fortalecer e ampliar relações e negócios com o país asiático. Em Xangai e em Pequim, a comitiva brasileira vai se reunir com lideranças de diversos setores e autoridades, incluindo o presidente Xi Jinping. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e nós vamos acompanhar essa viagem aqui no .gov durante toda a semana. Atenção aos prazos do Enem. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio serão realizadas de 5 a 16 de junho, mas o procedimento para pedir a isenção da taxa começa agora, no dia 17 de abril, e vai até o dia 28. Para conferir quem tem direito à isenção, acesse o site do Ministério da Educação. Para fazer a solicitação, é só entrar na página do participante no endereço aqui na tela. E ontem, o presidente Lula marcou os 100 primeiros dias do seu governo com uma entrevista à voz do Brasil. Se você perdeu, é só acessar o nosso canal no YouTube nesse link. E o nosso boletim fica por aqui. Amanhã voltamos com as principais notícias do dia em apenas um minuto. Até lá, siga com a gente nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho